Bom, ele fez dança de rua em Santa Isabel, no Rio de Janeiro. E aí, pra variar, hoje ele é o primeiro bailarino de uma das mais importantes companhias do mundo. Tiago Soares, venha pra cá! Aliás, quero pedir desculpas que na apresentação, eu falei Royal Academy e é do Royal Ballet. Royal Ballet, isso, exatamente. Que é realmente uma das mais importantes do mundo, né? É, sem dúvida. Como é que foi esse pulo da dança de rua em Santa Isabel pro balé clássico? Em Vila Isabel, é. É, foi um grupo, comecei nesse grupo, um grupo semi-profissional de dança de rua. E, porque eu queria ser que nem meu irmão, que meu irmão fazia parte do grupo. E eles faziam rodinha nas festas e ganhavam todas as atenções. As meninas todas. É, todo mundo ficava em volta. E eu fui, eu fui... Eu queria isso, né? No princípio não era nem dançar, era mais essa atenção. E aí eles me votaram de mascote no grupo e eu ficava tentando aprender as coreografias. Que idade você tinha? Eu tinha 12. E fiquei, e aos poucos o coreógrafo do grupo, que era uma pessoa que já tinha feito jazz e balé, notou em mim algumas coisas no meu físico, do jeito que eu dançava, do jeito que eu aprendia as coreografias. E ele achava que eu tinha talento pra estudar dança. E, depois de um certo momento, depois de um certo ponto, ele sugeriu, ele falou, olha, é muito difícil, nas escolas de dança normalmente tem muita menina e pouco menino. E nessa escola, no centro de dança, no meio, eles estão precisando de rapazes. Porque só tinha um e esse rapaz foi embora, pra fora do Brasil. E ele falou, você gostaria de ir? E, como eu cresci sem acesso a teatro e a balé e nada disso, eu tive um pouco de preconceito no princípio, né? Fiquei, não sabia, fiquei hesitando um pouco. E aí, mas decidi, falei, vou lá ver como é que é isso, vou ver o que eles... Aí, quando viu, quantas meninas lá? Olha, o centro de dança Rio é uma escola que tem mais ou menos 400 alunos, né? E 390 são meninas. Ô, Billy, você vai... Quer dizer, a sua paixão pelo balé surgiu pela paixão do grupo de balé que estava estudando. Só meninas e você de reizinho. Também, também, também. Não menta, fala a verdade. Que foi a grande atração. Foi, foi, a princípio foi a grande atenção. Foi, na verdade, é a atenção mesmo, né? Quando eu cheguei na escola, como eles não tinham rapazes, eu era o primeiro rapaz que entrou e que ia ser o rapaz do grupo e todos os olhos estavam em mim. Então, todo mundo me queria ali e todos eles viam um futuro brilhante em mim. Então, era a primeira vez que eu ganhei esse tipo de atenção. Agora, você falou em preconceito, no começo você chegava a esconder dos amigos ou de alguém da família que estava fazendo balé clássico? Claro, claro. Eu estudava, eu estudei em colégio público, né? Então, qualquer motivo era uma zoação, qualquer motivo era tomar um rala, tomar um tapa na cabeça. Então, no começo, é óbvio que o bailarino da turma ia sofrer alguma coisa assim. Então, no começo, eu dizia que estava fazendo alguma outra coisa, que estava começando a estudar teatro. E aí, aos pouquinhos, indo para o caminho da dança. Teatro que já resvala um pouquinho também. Aí, o menino faz teatro. É, teatro passou. Teatro passou. E na família? Alguém também tinha preconceito em relação a você? Não, não. Na verdade, meu pai e minha mãe sempre foram muito livres. Não, foram muito livres, assim, não deram... Me apoiavam no que eles podiam, mas eram muito, assim, neutro, né? Meu pai, sim, sempre foi muito preocupado em relação... Teve preconceito em relação à profissão. Ele sempre falou, você vai ganhar dinheiro com isso, você vai ter aposentadoria um dia, vai se sustentar disso. Então, essa era a preocupação dele. Você é de uma... A origem de uma família pobre, família classe média... Classe média, classe média. Agora, você falou do físico, que a primeira pessoa que olhou falou, você tem um físico adequado. É impressionante como isso define, às vezes, a carreira de um bailarino, né? Sem dúvida. E eu tenho umas fotos aqui, eu quero mostrar, tem uma foto impressionante. Cadê? Vamos ver as fotos. Olha aqui, tá voando. Isso é saindo do chão, não é nenhum trampolim ali, não. Isso é saindo do chão. Vamos mais. Vai. Ó. Essa é a minha esposa lá atrás. Olha que loucura, o cara com um físico desse também dança o que quer. Você conheceu sua mulher aonde? No Royal Ballet. É a inglesa também? Não, argentina. Vamos mais. Tem mais fotos? Tem. Tem uma foto que ele tá pulando, tá no ar com as pernas abertas, esticadas, que é uma coisa... impressionante. São todas. Vai indo, vou aproveitar pra ver o que tem aí separado. Vai. 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 Ah, que engraçado. E a foto que eu vi, que eu fiquei impressionado, não tá aí. Mas é aquela que você tá no ar, né, com... No Grand GT. Grand GT. Salto com a perna aberta. É. Uma loucura. E, agora, engraçado, o que eu acho fascinante é o seguinte. Eu assisti um balé russo, que tava em turnê, e, de repente, um primeiro bailarino, que era um cavalo de alto e troncudo. Eu falei, bom, esse cara tá aí só pra carregar a bailarina, não é possível. Acho que era o Romeu e o Julieta. Eu falei, não é possível que esse cara, ele tá aí só pra pegar e levantar mesmo. Aí chegou na hora do solo, o filho da mãe veio com uma força, voava. Ele voava, dando, sabe, Grand GT em cima de Grand GT, pirueta e tudo. Quer dizer, aí eu acho que requer um esforço maior ainda, né? Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida tem coisas que é mais difícil pra mim, do meu tamanho, pra chegar, adquirir a velocidade que outros bailarinos menores já têm, naturalmente. Então, você tem quanto de altura? Eu tenho 1,82. Que é alto, né? 1,82. Sim, pra bailar, sim. Olha a foto que eu falei, eu acho que pegava... Olha aí, que loucura isso, gente. Você viu que a plateia toda... Sinal que eu tinha razão. Essa foto é realmente impressionante, né? Quantas horas de aula por dia de estudo, de treino, vamos dizer? Olha, eu começo às 10 horas da manhã, faço uma aula de 1 hora e meia, tenho uma pequena pausa pra comer alguma coisa e começo os ensaios tipo 11h45 e vou até às 6 horas. E tenho pequenos intervalos de 10 minutos, 5 minutos entre esses ensaios. E aí tenho uma pausa normalmente de 1 hora pra botar maquiagem, tomar um banho, descansar um pouquinho e mais ou menos 3 vezes por semana a gente tem um espetáculo que começa às 7h30 e termina o espetáculo 10h30, mais ou menos assim. Esse é um espetáculo muito grande, termina às 11h. Nossa. E aí meia-noite, meia-noite e meia, no máximo uma hora eu tô voltando pra casa. É uma vida tranquila, é uma vida de aposentado, né? O Genequine já tá olhando ali dizendo que é em comparação até que ele não tá trabalhando muito. Agora, como é que você conheceu a sua Argentina, a sua mulher? Como é que foi isso? Foi muito bacana. Eu cheguei no Royal o meu primeiro dia e não falava bem inglês, estava realmente assim meio perdidão, fora do meu habitat e entrei no elevador. E quando eu entrei no elevador, ela tava no elevador. E ela é muito simpática, muito bacana, tentou logo me ajudar, me fazer me sentir bem e começou a conversar comigo, falou, ah, você é o brasileiro? É o TCL Brasileiro? Começou lá em castelhano. E eu falei, bom, alguém já sabe que eu tô aqui. Já me senti, comecei a me sentir importante. E ela falou, ah, eu fiquei sabendo que um brasileiro tava chegando e posso te ajudar no que você precisar, te traduzir? Você fala inglês? Não, posso traduzir, posso fazer o que você quiser e me fala. E eu achei, uau, que legal, né? Garota simpática. E até aí achei que era só isso. Eu achei bom, fui muito simpática, tudo bem. E aí ela foi saindo do elevador e o elevador tava fechando, ela meteu a porta, parou o elevador. Aí ela falou, ah, e também, se tem tempo, vamos só tomar um café. Aí já acordou, né? Aí, do cafezinho. É, esse café, na verdade, demorou um pouco até a gente tomar esse café, porque primeiro a gente começou a trabalhar juntos, dançamos algumas produções juntos e aí começamos a paquerar aos poucos e também numa companhia grande, assim, é complicado, né? Nós dois temos uma posição de protagonistas, então, as pessoas falam, né? Cria fofoca, né? Você é primeiro bailarino, ela também é... Ela também é a primeira bailarina, sim. Primeira bailarina. E qual é a fofoca... Quer dizer, a competição deve ser uma coisa de rachar numa companhia de balé, né? É, é. E qual é a fofoca que surge? Ah, ele tá favorecendo ela ou ela tá favorecendo ele? É isso que acontece? Não, todo tipo de coisa. Até porque o nosso cotidiano é ali na frente dos colegas, no estúdio e com ensaiadores. Então, por exemplo, qualquer briguinha, qualquer problema, qualquer coisa que a gente traz de casa e às vezes acontece, todos os olhos estão na gente, aí tá todo mundo olhando. E saiu briga hoje. Exatamente. Então, a nossa vida tá ali exposta... Você é muito ciumento? Não minta. Eu gosto de acreditar que não, mas sou um pouco. Você é resposta de político, né? E ela é ciumenta? Argentina não é ciumenta? Ela é um pouquinho. Ela é um pouquinho. Vamos ver os vídeos que tem aqui, por favor, do Tiago. Tem um vídeo menor. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela nasceu pra ser bailarina, né? Pelo rosto, pela atitude, pelo... Claro que você aprende, mas aquilo eu acho... Me impressiona muito o talento das pessoas que descobrem talentos, né? Às vezes vê e dizem assim, ah, eu acho que vai dar um grande bailarino ou numa grande bailarina. Agora, qual foi a tua reação saindo da dança de rua, a primeira vez que te mostraram uma sapatilha pra você calçar? Olha, eu tive dificuldade, até porque no centro de dança Rio, como tinham muitas meninas e não tinham meninos, não tinha sapatilha preta ou cor de pele, eram todas rosas. Então, era aquela coisa aceita e assume. E eu levei um tempo, eu levei uns dois meses. Eu comecei fazendo de meia, de calça de moletom, até aos poucos... Você pecou a rosa. Ia pecando uns pouquinhos, ia colocando de leve, ia começando a sentir o pé e ver a linha do pé e... E não arranjaram uma... Fizeram de sacanagem, né? Podiam ter comprado uma sapatilha preta ou... É, no princípio, como eu comecei meio de hobby, eu não sabia que... Eu não sabia que a dança ia me dar todas as maravilhas que me deu e que ia me dar essa vida maravilhosa que eu vivo hoje. Então, no começo, era uma coisa muito incerta, né? Era uma tentativa, era uma coisa meio de hobby, assim. Então, era o que tinha. Era de hobby e era de rosa, no começo. Era. Tem algum dia que você acorda sem sentir nenhuma dor em nenhuma parte do corpo? Não. Todo dia tem dor. Todo dia tem dor. Que loucura é isso. Essa profissão traz maravilhas, você aprende muita coisa, tem oportunidade de viajar o mundo inteiro, ainda mais se você consegue ter um cargo de protagonista, de fazer bons balés, coisas maravilhosas, mas o preço que se paga fisicamente é muito puxado. Eu sabia... Eu quero dizer, o Baryshnikov, que eu acho um gênio, né? Fazendo declarações também nesse sentido. E tem uma coisa sensacional, que é uma foto do Nijinsky. Se eu não me engano, foi feita por Jean Manzon, que era um fotógrafo, depois cineasta, francês radicado no Brasil, que o Nijinsky ficou catatônico, né? Foi... Terminou a vida no hospício. No hospício, é. E aí, não falava nada, nem se mexia. Um dia, quando... Pum! Dá um salto na primeira e é quase um metro e dois metros. Uma coisa absurda. E aí, depois, voltou a um monte... E ele perguntou, você é fotógrafo? Ele falou, eu sou bailarino. E pum! Deu esse salto. Já um senhor, né? Gordo, careca. É uma coisa patética até. Mas é impressionante essa coisa que fica, né? Agora vamos ver o seu solo, por favor. Também é... No lago também, né? Essa é a coda do Cisneira. A Cisneira é a coda do Cisneira. A Cisneira é a coda do Cisneira. E foi dez dias depois que eu vim ao Brasil fazer uma comissão de frente do Carnaval. Pela primeira vez eu fiz parte e fiz uma participação. E eu lembro que eu pedi a Maria nela. Falei, por favor, deixa eu fazer essa participação. Porque é uma coisa única, né? Uma oportunidade única. E ela sabe da reputação do Carnaval e das mulheres e dos biquínis e todo o getty-getty lá. E ela, como boa argentina, não, não, você não vai, você não vai. E eu não podia perder. Eu ia fazer... Eu estava fazendo de Rei Arthur e era um papel maravilhoso. Eu estava na comissão de frente, eu tinha uma roupa maravilhosa. Era uma oportunidade única. E estavam me pagando, estavam me convidando para vir. Então, falei, olha, meu amor, realmente eu quero fazer. Eu preciso fazer, vai ser muito bom para mim. Não, a gente tem filmagem do Lago dos Rios, você só tem 10 dias. Você não vai. E eu tive que... Eu tive que... Quem manda aqui sou eu. Eu tive que fazer, eu tive que bater o pé de macho. E eu falei, eu lembro que eu fui na fisioterapia, ela estava deitada fazendo tratamento. E eu entrei, me preparei antes, cheguei lá. Falei, eu te amo, meu amor. Mas eu vou fazer o Carnaval. Ela falou, então você não volta. Eu falei, eu vou. E vim e fiz o Carnaval. E voltou. Voltei. Que ela ficou, volta, volta, meu amor. Não, o pior vem agora. Eu fui, eu tive que ficar, eu aturei no telefone, claro. Aí foi aquela guerra de telefone. As contas do nosso telefone celular indo a 2 bilhões de pounds. Brigando, brigando. Eu falei, não, é a única vez, é uma vez. Eu já estou voltando, é a única vez. Tudo bem. Voltei. A Portela ficou em terceiro lugar, tinha que fazer de novo no dia dos campeões. Aí eu fui de novo, eu falei, meu amor. Eu tenho que fazer o Espírito das Campeões. E voltei de novo. Fiz o Espírito das Campeões. Foi ou voltou? Fui, voltei duas vezes e depois voltei e ficamos dez dias nos preparando para esse filme. Que maravilha. E aí, tudo bem? Tudo perdoado? Tudo bem. Até hoje, de vez em quando, quando falam em Carnaval, fica um clima chato. Não, não me olhidei. Ela foi convidada também. Convidaram ela para participar, mas ela não quis. Claro, imagina. A primeira bailarina, o marido aqui foi convidado, ela não quer saber. Então, uma coisa que eu acho fascinante na coxia de balé, é que você vê em cena, as bailarinas todas sorrindo e tal. Quando você chega na coxia, está tudo assim. Porque requer um esforço sobrenatural. Mas eu acho que toda essa energia colocada na hora do balé, na hora do espetáculo, eu acho que é... E esse sofrimento, essa dor física que às vezes ocorre, é compensada pelo aplauso. Com certeza. O que o balé, quando é bem dançado, provoca. É uma coisa que é uma energia. Esse é o maior prêmio. Quando todas as dores, todas as inseguranças, tudo isso vai embora. É naqueles minutos de aplauso, no momento do curtain call. Você está no Brasil fazendo o quê agora? Eu estou no Brasil me preparando para dançar com o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com a Ana Botafogo, e dançar o balé Oneggin. E o Teatro Municipal foi a companhia, foi a minha primeira companhia profissional. E eu devo muito a eles, foi a companhia que me proporcionou, foi o meu trampolim para sair por aí pelo mundo. E eu devo muito a eles, então foi um convite muito bacana, assim, de voltar e dançar com a companhia. Ainda mais um balé que eu tenho um carinho especial, que é o Oneggin, que foi feito para a Marcia e Dê. E ainda mais dançar ao lado da Ana Botafogo, né? Então, num momento, assim, muito importante. Então, eu estou muito contente de estar de volta e rever meus colegas também, trabalhar com a Ana, assim, que ficou a nossa tesouro nacional, assim, representante da dança. Aliás, manda o meu beijo carinhoso. Ah, vamos andar, vamos andar. Para terminar o nosso papo, como é que foi o seu encontro com a Rainha Elizabeth? Foi a minha primeira grande garfe em Londres. Eu estava dançando Oneggin e no meio do espetáculo não me disseram nada. Até então, eu nem sabia que a realeza, de vez em quando, vinha assistir o espetáculo. Eu estava dançando Oneggin, fazendo de Oneggin, mas eu ainda não era estrela da companhia, eu era apenas um solista. Eu estava ainda trabalhando para chegar. Então, eu nunca ia imaginar que a Rainha está ali assistindo. E aí, depois do primeiro ato do balé, a minha diretora veio meio tensa no meu camarim e eu achei... Ela entrou com uma cara meio estranha, pensei, o espetáculo não está indo bem, ou não estão gostando, alguma coisa. E ela entrou, chegou perto de mim e falou muito tensa, falou, a Rainha está aqui. E não falou mais nada. E eu acho que ela esperou uma reação minha, alguma coisa, e eu fiquei quieta. Ela falou, quando acabar o espetáculo, eu venho te buscar e você vai lá, o cast inteiro tem que ir e fazer uma reverência para a Rainha. Só isso. E eu senti que a companhia inteira estava muito nervosa e a minha diretora estava tensa. Imagina o segundo ato, depois disso, já é mais tenso. Pois é, a gente não tem acesso à realeza, a gente não tem príncipe, rainha, então a gente não sabe como lidar com isso. Eu fiquei contente, mas um contente distante. Estava, assim, um pouco, é claro, maravilhoso, mas não fiquei nervoso. Mas terminei o espetáculo e veio minha diretora, veio alguns assistentes da companhia e a minha diretora muito nervosa e falou, vem, agora você não fala nada, agora você não dá a mão, você só olha se eles olharem, você não vira para esse lado, você não mexe a cabeça. O protocolo, era um protocolo tão grande, e eu vestido de onegue, cabelo grisalho, bigode, a cara toda enrugada, e eu já estava naquela situação meio tensa de encontrar alguém fora do palco assim, e ainda com todo esse protocolo. e não falava muito bem inglês. Aí eu pensei, agora já viu, ela falou, não faz nada, não fala, não olha. Quando eu cheguei lá, que abriram a porta, a rainha parada, assim com as mãozinhas, super elegante, paradinha, não se moveu. E, imagina, a primeira coisa que eu fiz, eu hi, dei a mão. Que maravilha. Quando eu dei, eu dei a mão e falei hi, eu dei a mão e falei hi. Até hoje eu fico com, eu fico com mal de estômago, da vergonha, e eu, eu dei hi, eu senti o, 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 a sala inteira, todo mundo, todo mundo. E ela foi muito elegante, me deu a mão. Hi yourself. Não, não, não. Não, ela apenas, daí então, eu senti, é, o... Que tinha feito alguma pequena gafa. É, foi uma gafa, eu já olhei minha diretora, e a minha diretora riu também, olhou pra baixo, e eu pensei, quem sabe vão me mandar embora, na companhia. Mas, não, graças a Deus foi tudo bem, ela foi muito simpática, eles estão acostumados com isso, né? E também, eles não tinham como te mandar embora, porque, afinal de contas, você é íntimo da rainha da Inglaterra. Com certeza. Ai. Com certeza, com certeza ela não vai esquecer, não vai esquecer aquele episódio. Olha, além de tudo, você é uma simpatia irresistível, tá? Um talento em cena e fora de cena. Muito obrigado. Imagina. Tiago Soares, vou passar a dizer que é meu primo, claro. Daqui a pouco, nos encontramos, aliás, na dança de rua, no grupo de dança de rua, que a gente fazia junto, inclusive. Com certeza. Tiago Soares. Daqui a pouco a gente volta. Bravo.